Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá pessoal, estamos aqui hoje em Jacareí, fazer um serviço aqui de cobrança, chegando agora aqui na estrada, na estrada, chegando agora aqui na cidade, no centro, a porcaria do GPS não funcionou, lá na beira da estrada, tinha o endereço que era antes. Não deu pra ir, fazer ele na volta. Então, como a gente vem fazendo um serviço de cobrança e é longe da cidade de São Paulo, cerca de 61 km e é só estrada, eu decidi vir com a Bull. Vim com a Bull, aproveitar, que isso aqui eu faço sozinho, não dá pra mim andar com ela, se estivesse com a mulher já não ia dar, mas tá reclamando, aí tinha que vir com a CB. Então, viemos aqui fazer esse servicinho, vamos ver se a gente acha a criatura aí pra poder receber, né. Ó o centrinho aqui, ó, uma pracinha, muito comercial. Só tem que ficar esperto, porque aqui tem uma par de radar, né. Um radarzinho é pequeno, é um radar atrás do outro e a velocidade máxima aqui é 40km por hora, se você quer saber. Pensa no negócio chato, tenta por hora, vou andar bem na manha. Acorda, pô. Vou tá dormindo ali. Acorda, tem que andar bem na manha. Acho que a gente já tá próximo do destino aqui. Fazer uma filmagenzinha aqui, já clarei. Espero que o meu microfone esteja funcionando também, né. Paralizinha pequena. Olha, aqui já tem um trânsitozinho carregado, muito farol. Mosteiro aí, hein. Aí, hein. E a gente, tudo a gente depende dessa merda, esse GPS. É porcaria do... Da internet, meu. Não funciona na estrada, essas porcarias. Vou até comprar um GPS, aparelho fixo. Normal. Umas pedrinhas aqui, ó. Virinho pra cair. Comprar uma porcaria de um GPS, meu. Pode usar um aparelho só, que é o celular, tem tudo. Essa porcaria aqui não funciona quando a gente precisa. Agora, ainda bem que aqui tá funcionando. Já pensou se não funcionasse? Ó, fui errado. Mal sofrimento aqui, meu. Você não conhece a cidade. Eu não tô afim de ficar perguntando nada pra ninguém, né. Hoje em dia a gente tem a tecnologia que é pra ajudar, né. Olha aqui, ó. Olha lá, 3h17. Ali tá em horário de verão. Mas é 3h17 agora. Aí, ó. Saiu 2h de lá. Gastei 1h até aqui. Tudo no caso do GPS, né. Porque se eu soubesse onde era, eu ia gastar menos tempo. E outro, também na rodovia não dá pra correr, não, meu. Tá cheio de radarzinho tripé aí, meu. Na semana. Tem que andar na média da via mesmo. Mantei a máxima da via e ir embora. Ah, pai. Não é a safadeza. Acabei de passar aqui. Ô, GPS de corno. Inventor GPS é um corno no celular. Que tem que precisar do... O... Plana de dados. Tinha outro aparelhinho que era show de bola, meu. O Q11. Ele tinha um GPS e não precisava dos dados. E você chegava e fazia tudo na boa. Era rapidinho. E aí, pra ajudar aqui a bateria tá... Tá acabando. Também que eu trouxe as baterias reservas. Senão tava ferrado. Tá acabando. Aqui, pelo que diz, o GPS é direto. Tá um monte de plaquinha aqui, ó. 40 por hora. Fiscalização eletrônica. E pior que tem mesmo, aí ali, ó. Fiscalização eletrônica. Puta. Tá, merda. Tem que ver que não tem horário esse negócio aqui, né. Não ia passar nervoso. É bom vir em cidade nova, conhecer... Lugares diferentes. Quando o meu trabalho é isso. Porque eu nunca vou pro mesmo lugar. Sempre. Sempre lugar diferente. Aí, ó. Tem uma quadrinha aqui. A ponte. Aqui é um riozinho. Ó, galerinha de moto. O riozinho aqui embaixo. Já tinha passado da outra ponte de lá, mas não tava filmando. Ah, gostosinha aqui a cidade. Não é muito longe de São Paulo. Aqui já é 50. Agora, vamos ver aqui onde é que é. É nessa avenida aqui, ó. E aqui, ó. 2, 3, 5. Deixa eu parar lá do outro lado. Ainda bem que aqui, ó. Foi mais fácil de achar. Pensei que ia ser mais difícil. Foi bem tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.